Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em ação. Hoje vou dar uma dica pra vocês de como baixar e cadastrar a senha do aplicativo Meu INSS. Isso mesmo, nesses últimos dois vídeos nós viemos falando sobre a medida provisória 1113, que fala entre várias coisas, forma de atendimento, duas nos chamou bastante atenção, que é a respeito do auxílio doença, inicialmente agora sem a perícia médica, e o auxílio acidente com possibilidade de retornar às perícias médicas de forma periódica, conforme está nos dois vídeos anteriores. É só você voltar lá se não assistiu, tá bom? E entender lá como é que funciona. Mas hoje aqui, então, atendendo a pedida aí dos inscritos, conforme vocês podem ver aí, a galera pedindo pra gente dar uma dica aí, né? Porque parece ser fácil hoje tecnologia, mas pra nossa geração, né? Pros nossos tios, pros nossos avós, que são hoje os usuários do INSS, é um tanto quanto complicado. Então vamos deixar de lero-lero, vamos direto ao que interessa. Se você é novo aqui, eu sou o Dior, esse aqui é o canal PCD Ação, curta, compartilha, se inscreva. Vamos lá, sem mais delongas, vai entender, vai aparecer na tela a imagem, eu vou estar também transcrevendo pra você o que é que você tem que fazer. Tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então é isso, galera. Você vai até o Play Store no seu smartphone, você vai clicar no ícone aí, meu INSS, tá? E ele vai abrir, você vai pedir pra instalar. Com isso, ele vai chegar lá na abrigo pra você cadastrar a senha, isso mesmo. Então você cria a sua conta, tá? Você opta pela questão do CPF, que é mais fácil. E depois você vai digitar o número do seu CPF. Vai avançar, vai colocar seu nome completo, tá? E vai dar o de acordo aí e dizer que você não é um robô, tá? Então vai aparecer umas imagens, você vai escolher conforme eles pedem aí. Clique em avançar e vai aparecer uns preenchimentos que você tem que colocar conforme os seus dados pessoais, tá? Nascimento, dia, ano, mês. Você vai preencher tudinho. Você vai receber um código, tá? Você vai fazer a opção de receber por mensagem de celular. Você digita o número do seu telefone com DDD e tudo mais. Aguarda um tempo. Esse código vai chegar no seu celular e você vai inserir esse número aí e vai clicar em avançar. Tá bom? Logo em seguida, que vier esse número, você vai digitar uma senha. Você vai criar uma senha, né? E pronto. Seu cadastro já vai estar finalizado aí na primeira etapa. Então você vai repetir o seu CPF. Vai colocar, pede para avançar. Coloca a senha que você criou lá atrás aquela hora. Pronto. Aí você já vai estar na opção do gov.br. Você vai escolher o ícone do meu INSS. Pronto. Agora comece o processo de cadastro com seus documentos pessoais conforme eles vão pedindo aí. Então tenha em mãos todos os seus documentos que facilita bastante. Quando você entrar no sistema, você vai começar a responder umas perguntas bem específicas a respeito do seu cadastro aí. Você, conforme está dizendo aí, vai chegar até a questão da última contribuição que você fez. Então ele vai processar e automaticamente vai abrir para você com a última contribuição pelo carnê. Nesse caso foi assim que você fez. Vai aparecer as empresas que você contribuiu. Você vai confirmando as que estão corretas. Vai colocar o último ano do emprego. Pronto. Aí você vai receber uma mensagem. E agora, definitivamente, você vai poder ir para o INSS, para o aplicativo. Você vai entrar no aplicativo, vai digitar o seu CPF. Você vai avançar aí, autorizar, receber uma mensagem. Pronto. Você está dentro do aplicativo. Efetivamente. Todo esse processo que você está vendo, está vendo agora o aplicativo? Tem INSS serviços à sua disposição. Você vai ter uma variedade de serviços. Depois também usar o aplicativo é muito fácil. Mas numa outra oportunidade, nós vamos dar exemplo de algumas formas de você usar o aplicativo. Porque não serve somente para você dar entrada em pedido de aposentadoria, dar entrada em auxílio doença, auxílio maternidade. Não, nesse aplicativo você consegue. Sabe aquelas informações que normalmente a gente ia lá na agência do INSS? Ficava horas esperando para ter uma informação e muitas das vezes até nem conseguia. Tinha que voltar no outro dia. Agora você consegue. No aplicativo meu INSS, você consegue saber quanto tempo você tem de contribuição. Se você foi de fato, ah, eu usei o INSS, ah, não me lembro o quanto. Lá dentro tem todo o seu histórico. Você consegue ter essa informação de quando foi, o que você tinha. Eu não lembro se eu quebrei o braço, se eu quebrei a perna, mas eu sei que eu usei o INSS. Você vai lá, está o seu histórico lá dentro. Então ficou hoje muito mais fácil. Dá até mesmo para você saber que se a empresa que você trabalhou, se ela pagou o seu INSS e descontou no seu salário. Ou se a empresa que você trabalha hoje está pagando em dia as contribuições, está recolhendo para o INSS aquilo que desconta no seu contra-cheque. Então o aplicativo meu INSS é uma gama de informação e muitas delas fazem com que você evite até de ir a uma agência do INSS. Então com o aplicativo meu INSS, você consegue ter muitas dessas informações. Ah, Marcelo Diorgia, eu já sou idosa, não consigo mexer. Tem um sobrinho, tem um neto, tem um filho, tem uma nora, tem um cunhado, tem um genro. Então alguém vai acessar com você, vai te mostrar que é muito simples, você consegue ter todas essas informações. E até mesmo se você vai ser convocado para essas questões, desses pente finos que vai estar ocorrendo aí. Então galera, você que chegou até aqui, até o final desse vídeo, espero que eu tenha contribuído com você. Já nos próximos vídeos, a gente vai fazer um próximo aí, mostrando alguns serviços que são mais utilizados, para que você possa entender, mas espero ter ajudado bastante. Curta, se inscreva, compartilha e até o próximo vídeo.